Bom dia, Senhor Deus te abençoe hoje poderosamente, 4 de maio, boa tarde ou boa noite, o horário que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Alexandre Mendes, esse é o canal Amigo Policial, você está na playlist Policiais aos Pés da Cruz. Contrariando a todas as expectativas do inferno, do diabo e das pessoas invejosas, nós hoje pedimos licença a você para lermos juntos a palavra de Deus em Marcos capítulo 2. 4 de maio é o dia do sargento, então parabéns a todos os colegas policiais, militares que são sargentos e a todos os militares aí, os das forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, né? que ocupam um cargo de sargento ou equivalente. Parabéns pra você. Ok? Vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, nos abençoa. Abençoa a leitura da tua palavra, manifesta teu poder sobre as nossas vidas, cobre-nos com a tua graça, com a tua misericórdia. Fala conosco nessa leitura, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 2, versículo 1. Logo, a casa onde ele se achava ficou tão cheia que não havia lugar nem junto à porta, e Jesus pregava a palavra a eles. Perdão, versículo 1. Jesus perdoa e cura. Versículo 1. Alguns dias depois, ele voltou a Cafarnaum, e a notícia da sua chegada espalhou-se depressa pela cidade. Agora sim, versículo 2, novamente. Logo, a casa onde ele estava, logo, a casa onde ele se achava ficou tão cheia que não havia lugar nem junto à porta, e Jesus pregava a palavra a eles. Chegaram quatro homens carregando um paralítico numa esteira. Versículo 4. Eles não podiam chegar até Jesus por causa da multidão, e por isso fizeram um buraco no teto, por cima de onde estava Jesus, e fizeram descer o homem paralítico na esteira, bem na frente dele. Quando Jesus viu a fé tão intensa deles, disse ao paralítico, Filho, os teus pecados, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos mestres da lei que estavam assentados ali, pensavam no seu íntimo. Versículo 7. Isso é uma blasfêmia. Será que ele se acha Deus? Ou será que ele acha que é Deus? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Versículo 8. Jesus logo percebeu em seu íntimo o que eles estavam pensando, e lhes disse, Por que isso está perturbando vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua cama e ande. Versículo 10. Mas, para que vocês saibam que o Filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te digo a você, pegue a sua esteira e vá para a casa. Versículo 12. No mesmo instante, o homem se levantou, pegou a sua esteira e saiu diante de todos os presentes que ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo que nunca vimos nada igual. Aqui eu tenho que fazer uma pausa, porque, primeiro, Jesus deixa implícito aqui que a fé pode ser exteriorizada com atos. A Bíblia diz, a fé, a salvação veio por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nós não vamos nos gloriar em obras. Mas, aqui, Jesus está dizendo o seguinte, olha, ele viu a fé daquelas pessoas, porque, não só o paralítico teve fé, mas as pessoas que carregaram ele pelo telhado e desceram ele do telhado abaixo, até onde Jesus estava, aquelas pessoas também tiveram fé, porque o paralítico a si mesmo não podia se descer. Então, olha que interessante, o Senhor, ele admira, ou ele nos deixa aqui implícito, que aquela fé foi exteriorizada por um ato. Então, houve um ato no mundo externo, um ato de fé que exteriorizou um ato humano. Qual foi o ato humano? levar o paralítico até o telhado e descer o paralítico até onde Jesus estava. Esse foi o ato humano. Mas, esse ato humano foi motivado pela fé. Quantas vezes você vai no monte para orar? A sua fé está exteriorizada ali naquele lugar. Você está ali orando, ou jejuando, ou lendo a palavra, e a sua fé está sendo exteriorizada. Você está dizendo, com o seu corpo, Eu tenho fé, Senhor, e tenho tanta fé que estou exteriorizando a minha fé com o ato, com a atitude que eu estou tomando. Entendeu? Que tremendo. Porque a fé é algo pessoal, querido. Mas a exteriorização da fé é um ato. Por isso Jesus disse, olha, eu estive nu e tu não me deste de ver vestir. Estive com fome e tu não me deste de comer. Estive com sede e tu não me deste de beber. Então, a minha fé que Deus vai me abençoar eu ajudando as pessoas ou eu levando as boas novas com atitudes, ela é exteriorizada quando eu pratico o que eu estou pensando dentro do meu coração, o que eu estou sentindo dentro do meu coração. Conseguiu entender? Eu não estou aqui refutando a palavra que o apóstolo nos dá quando ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Pelo contrário, estou confirmando isso. E também não estou refutando o que o apóstolo diz quando ele fala, olha, a salvação vem pela fé, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Não, pelo contrário, esse texto confirma tudo isso porque a fé ela é exteriorizada. Ok, querido? Entenda isso. A fé é exteriorizada em uma atitude para o mundo físico. No espiritual você crê, mas para o mundo físico a sua fé ela é materializada. Ouviu? Entendeu isso? Vamos lá. Versículo 13. Logo depois Jesus saiu outra vez para a beira da praia e ensinava a uma grande multidão que se reuniu em volta dele. Versículo 14. Enquanto ele andava pela praia viu Levi, filho de Alfeu sentado no seu guichê de cobrança de impostos. Siga-me, disse Jesus. Levi levantou-se depressa e o seguiu. Versículo 15. Naquela noite Levi convidou os colegas cobradores de impostos e muitos outros pescadores para um jantar junto com Jesus e os seus discípulos pois havia muitos que seguiam Jesus. Mas quando o mestre mas quando os mestres da lei viram Jesus comendo com homens de má reputação e cobradores de impostos perguntaram aos seus discípulos abre aspas como ele come com cobradores de impostos e pecadores. Quando Jesus soube o que eles estavam falando disse-lhes os doentes é que precisam de médico e não os que gostam de saúde eu não vim chamar os justos mas os pecadores. Então Jesus aqui ele dá uma resposta que é olha só eu vim salvar aqueles que precisam de cura os doentes os enfermos da sociedade os calhordas aquelas pessoas que tem má reputação que se arrependam e recebam o reino de Deus é isso que Jesus sabe e isso até hoje é uma marca que muitas pessoas usam contra o cristão que recebe a Jesus Cristo como o Senhor lá vai o ex isso o ex aquilo o ex isso o ex sim eis mas salvo liberto por Jesus Cristo ok é isso é simples mas infelizmente as pessoas sempre querem deturpar o que o Senhor diz versículo 18 os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram por que é abre aspas porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam mas os seus não fecha aspas respondeu Jesus abre aspas como podem os amigos do noivo jejuar enquanto ele está com eles enquanto ele estiver com eles certamente não jejuarão mas virá o dia em que o noivo será tirado deles então jejuarão ninguém remenda uma roupa velha com um pedaço de pano novo porque o remendo repuxa e rasga a roupa velha deixando um buraco é como versículo 22 é como se alguém pusesse vinho novo em odres velhos os odres velhos arrebentariam o vinho se derramaria e os odres se estragariam o vinho novo precisa de odres novos fecha aspas Jesus respondendo olha eu ainda estou com eles estamos alegres porque eles estão com o noivo eles não vão jejuar porque estão no momento de desfrutar da presença do noivo não de jejuar mas aí depois o noivo é tirado e aí eles jejuam e a bíblia diz isso perseveravam perseveravam os apóstolos no nas orações no partir do pão então eles jejuavam oravam partiam o pão estavam juntos a bíblia relata isso se não estou enganado se você ler o primeiro capítulo de atos você vai ter essa informação versículo 23 certo sábado enquanto Jesus atravessava os campos de cereal seus discípulos arrancavam espigas de trigo e comiam o grão alguns fariseus perguntaram a Jesus abre aspas por que os seus discípulos estão colhendo grãos o que é proibido fazer no sábado fecha aspas mas Jesus respondeu abre aspas vocês nunca leram o que o rei Davi e os companheiros dele fizeram quando estavam com fome nos tempos do sumo sacerdote abiatar Davi entrou na casa de Deus e comeu pão especial que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também aos seus companheiros fecha aspas e Jesus concluiu abre aspas o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado assim pois o filho do homem tem autoridade até mesmo sobre o dia de sábado aqui tem uma guerra uma verdadeira guerra teológica em cima desse texto tá porque porque há correntes de pensamento que entendem que o filho de Deus ele havia então abolido a guarda do sábado e há corrente doutrinária que diz não ele apenas confirmou o dia de sábado mas apenas citou que Davi fez o que fez na época do do velho testamento quando eles estavam você vai achar essa informação no livro ali de primeira Samuel segunda Samuel se não estou enganado Davi está fugindo de Saul e ele está ali com aqueles homens que ele arrebanhou né os valentes de Davi cuja lista dos valentes de Davi você vai encontrar também se não estou enganado no final do livro de Samuel e aí ele chega até o sacerdote Abiatá e pede coisa pra comer Davi estava fugindo estava com fome as pessoas estavam com fome e ali ele pede coisa o que tem pra comer sacerdote só tem o pão da proposição só tem o pão especial só tem o pão de sacrifício só tem o pão do sacerdote me dá não tem problema os homens aqui estão limpos eles tem tempo que não não tem mulher tem tempo que não come estão então a praticidade e o amor de Deus que havia no coração de Davi corrobora aquela atitude tanto é que não sou não sofreu né Davi não sofreu nenhuma reprimenda do Senhor ao fazer aquilo capítulo lido querido leia novamente interprete a palavra de Deus de acordo com a palavra de Deus faça uma exegese faça um estudo sistemático da Bíblia pela Bíblia cuidado com teoria humana mas enfim você vê que Jesus Cristo ele vai citar textos lá da Torá para corroborar o que? para confirmar e explicar o que ele mesmo estava vivendo e fazendo naqueles dias o Senhor Deus te abençoe aqui Alexandre Mendes amigo policial lendo com você a palavra do Senhor Deus todo poderoso valeu pessoal compartilha o vídeo se inscreva deixe seu comentário valeu do Senhor